Amados, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos os vós, amém. Amados, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos os vós, amém. Nós estamos, nesse mês de abril, para os nossos amigos, nós estamos comemorando mais um ano de vida da nossa igreja destino. Como a igreja é organizada há só nove anos, mas, há um bom tempo, a igreja está presente neste bairro, anunciando a mensagem do Evangelho, e nós somos gratos a Deus por essa oportunidade que estamos tendo. E esta noite, com certeza, não será diferente, será uma noite abençoada nas nossas vidas. E nós queremos, então, desejar aos nossos amados amigos, sejam muito bem-vindos. Que Deus abençoe grandemente a vida de todos vocês, como nós, também desejamos que Deus abençoe as nossas vidas. Nós queremos, neste momento, passar aqui as nossas comunicações. Eu gostaria que os irmãos da igreja, principalmente, prestar-se bastante atenção. A ver, aqui no próximo sábado, nós seremos aniversariantes do trimestre, das irmãs. No outro trimestre, o grande, para a gente fazer o nosso, promove aqui o encontro dos aniversariantes. Então, no próximo sábado, às 19 horas, os homens não estão proibidos de vir. Podem vir, podemos vir, tá? A programação é promovida por elas e para elas. Aniversariantes do meio do trimestre. Porque haverá também uma palestra sobre depressão. Então, você que está nos visitando, já está sendo convidado a estar conosco, tá? No próximo sábado, às 19 horas. Então, nós podemos ter aqui uma confraternização, após a celebração. A partir de amanhã, nós teremos uma semana de oração, contando o mês, quando o primeiro sábado do mês, temos a nossa semana de oração. Amanhã vai estar a responsabilidade do nosso pedido, vamos pedir a irmã Joelma, que esteja responsável, o grupo amanhã. Na terça-feira, a irmã Francisca. Quarta-feira, essa foi a minha responsabilidade. Quinta-feira, o irmão Teu Mário. Sexta-feira, a irmã José M. Santos. Não vem, vem? Ah, está ali. Sexta-feira, a responsabilidade do corpo, tá? O corpo está em mão, certo? Mas, bem. Quero contar todos os quartos de velho neste momento. Para que nós passamos neste momento de poder complementar os irmãos e amigos. Porque depois desse movimento, você tem que estar no máximo de estar andando, tá? De, o máximo de movimento que a gente puder, tá? O mínimo, né? A gente tem que lidar, certo? Só no caso necessário. Então, você agora pode complementar esse irmão, ficar em seu lado, essa irmã, à frente, né? É um graço de um bem, um bom de ver, enfim, né? É um graço de um bem, um bom de ver, enfim, né? Vamos a nós, Senhor Jesus. Pai, agradecidos somos ao Senhor por esta oportunidade, neste momento, Pai, de estarmos aqui, na casa do Senhor, neste lugar do Deus, onde nós consagramos a Ti a te pertença. Obrigado, Senhor, por cada vida que aqui está. Pedimos, Senhor, amados, eu tenho a misericórdia de nós. Nos abençoe ricamente. Ajuda-nos, ó Deus, a Te oferecer o culto que seja agradável ao Senhor. Tira, Deus, do bem de nós, tira de nós todas aquelas coisas que possam, Deus, impedir a nossa real, a nossa verdadeira, a nossa real. Que a nossa alegria seja, Deus, algo que esteja transportando de todo o nosso ser. Não seja algo aparente, mas seja Deus e real. Porque o Senhor é a vida em nossas vidas. A Tua palavra, o Cristo, a vida no meio do Teu povo. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor nos trouxe a Tua casa. Agora te rogamos, Deus, Senhor, a Deus e o Céu, sobre cada vida. A começar pela criança, ao ancião, todo o Deus, o Senhor, só alcançado. Pela graça, pela misericórdia, pelo favor do Senhor. E aos corações, a Deus, que ainda não se reveria para Ti. Pai, que seja uma noite de salvação pela Tua casa. Visita-nos, oh Deus, o Teu poder, o Teu Espírito Santo, venha toda a liberdade no meio de nós, para agir, para convencermos, para alegrar, oh Deus, os nossos corações, para que façamos a Tua obra, oh Pai, oh Deus. Serva-nos, oh Deus, com a Tua vontade. Vem estar conosco neste momento. Tiago, te pedimos, oh Deus, por todas essas bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Poder, saudades amados, vamos cantar no livro 456, o estandarte desta igreja, levantemos-se em remoto. É o que nós temos feito durante todos esses anos. A igreja, assim, chegou para este parque. Nós temos levantado essa estandarte, que esse Evangelho de Cristo, nós temos anunciado essa verdade, temos falado nesse amor, nessa grandeza de Deus. Então, nós vamos desprezar isto agora, cantando, o estandarte desta igreja, levantemos sem temor. Sim, é o que? O estandarte desta igreja, levantemos sem temor. Ela é muito amada a esposa do bendito Salvador. É Jesus, o comandante, verdadeiro que a corruz, somos nós os seus soldados. Nesta igreja de Jesus, nessa igreja de Jesus, Deus dobro nos avançar, trabalhando por Jesus, com essa saudade levantar, espalhando a sua luz. Ó, igreja de Jesus, nós vamos desprezar. Nossos corpos ao Senhor, não devemos ser escravos, nossa casa encanador. As riquezas são usadas, pela terra mal real, Que o Senhor do céu observa Se fazermos regromar Resolutos avançar Trabalhando com Jesus O escandal te levantar Espalhando a sua luz Graças a glória te pertencem Ó esposa do Senhor Senta um instrumento Que salva o pecador Pois até o sinto mundo Cristo mesmo reinará Que o domínio fez onde é a luz Toda a terra pra gerar Resolutos avançar Trabalhando com Jesus Resolutos avançar Resolutos avançar Esparrando a sua luz Esparrando essa luz em Cristo, né? É o Evangelho da Graça do Senhor Jesus É o que nós temos feito nas mãos É o que nós precisamos E devemos Devemos continuar fazendo A luz que andam Não outro Evangelho Como diz o apóstolo do Paulo, né? Nem que eu venho Trazer outro Evangelho Consiste como anátema O Evangelho que Cristo é único E verdadeiro É o que nós temos apresentado A Igreja do Senhor Neste lugar Venho apresentar Neste Evangelho Por isso Nós levantamos Essa bandeira Essa bandeira Ela é a única bandeira Verdadeira Do Evangelho Do Evangelho Do Evangelho Eu quero convidar Nesse momento A Igreja para nós Abrindo nossas Bíblias Lá no livro Do profeta Isaías Do capítulo 61 E nós vamos fazer Uma leitura Participativa Desse Bíblias De Isaías Sessenta Bíblias A salvação É proclamada O Espírito Senhor Jeová Está sobre mim Porque o Senhor Me rugiu Para pegar Boas novas Aos mansos E enviou Me a restaurar Os potritos De coração A proclamação A liberdade Aos cativos E a abertura De prisão Aos presos A pregar O mano Aceitável Do Senhor Que o dia Da vingança Do nosso Deus A consolar Todos os tristes Ao ordenar A ordenar A ordenar a ser Dos tristes De Sião Que renovarão Que renovarão As cidades As folhas Destruídas de geração Em geração E que haverá Estrangeiros Que apacentarão Os nossos Rebanhos E estrangeiros Serão os Vossos Davadores E os Vossos Vigiatrius Mas Vós Sereis Chamados Sacerdotes Do Senhor Que vos Chamarão Que mesmo De nosso Deus E Comerentes As cidades E das nações E na sua Glória Por Vossa Dumpra Vergonha Que afronta Resultarão Pela sua Parte Pelo que Na sua Terra Possuirão O dobro E derão Perpétua Aleluia Porque Eu Senhor Amo Jesus Para Aproveito A iniquidade Que eu Te darei Sua recompensa E a liberdade E farei Com o ser Eterno Com eles E a sua Posteridade Será conhecida Tras nações E o seu Descendente Do meio Dos povos Todos Quantos Vídeos Conhecerão Como semente Bendita Do Senhor Porque Eu Amirei Muito Do Senhor A minha Alma Se alega Do meu Deus Porque Ele me Vestiu De teste De salvação E me Cumpriu Como Mando Da justiça Como Noivo Se adorna Com o Amado Jesus E como A noiva Se enfeita Com as Suas Joias Porque Como a Terra Produz Os seus Renovos E como O outro Faz Brotar O que Neles Semeia Assim O Senhor Jeová Fará Brotar A justiça E o Louvor Para Todas As Nações Deus Abençoe A leitura Da sua Palavra Nós Vamos Orar Neste Momento Eu Gosto Que Nós Oramos De louvor Gratidão A Deus Pela vida Da igreja Por Lindo Que O Senhor Que É Marquestado No Bem de Vós Durante Todo Esse Tempo Toda Sorte De Deus De Igreja Toda Proteção De Deus Ao Povo De Neste Pai De Onde Nós Temos Andado Nós Vamos Levantar Uma Palavra De Gratidão A Deus Por Esse motivo E Depois Nós Vamos Orar Pedindo A Deus Que Ele Continue Revelando A Sua Palavra Em Nossos Corações E Nossa Vida E Nós Continuemos A Testemunhar O Evangelho Senhor O Onde Nós Andado Nós Sejamos Testemunhas Viva Desta Palavra Do Senhor Eu Quero Convidar A Rude A Rude Vai Estar Orando A A Deus Pelo Santo De Vida Da Igreja Neste lugar Depois Eu Andando Andando A Presença Do Senhor Vamos Orar O Senhor Amém Senhor Amém Senhor Amém Amém Senhor Amém 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 Pai, aonde para todos nós cuidarmos, nós possamos fazer a diferença entre todos e todos e todos, vai a diferença entre nós, mas Deus muito obrigado, Deus quer ver, Deus é sustentável, Deus é ligado especificamente com o povo, Pai, muito obrigado, Deus continua conosco, tudo que nós vamos fazer, que seja pela sua honra, pela sua honra, pela sua honra, amém, amém, nós vamos cantar no último 25, que expressa sobre esse grande amor de Deus por nós, esse apoio um dia nos alcançou, né, e alcançou os irmãos que congregam nesta igreja, que Deus resgatou aqui neste lugar, e nós que viemos de fora, né, de outra igreja, lá do Moacirão, outros que vieram nesta igreja, nós vamos expressar esse grande amor de Deus, por tudo que Ele fez por nós, nós temos a consciência que nós não somos merecedor, mas hoje serão feitos a essa convicção da salvação que temos em Cristo Jesus, pelo seu grande e infinito amor por nós, revelado. Que grande amor, excesso amor que juro nos nos tornou, pra se tornar um Salvador, os todos nos tornou, Com menos dama e amor, se dama e amor Ele só se nos manifesta Que para mim é amor, que nos trouxe para Deus Ninguém, pois, deve duvidar o seu alcançador Mas todos devem aceitar o amor dos salvadores Com menos dama e amor, se dama e amor que Cristo assim nos manifesta Que para mim é amor, que nos trouxe para Deus Com menos dama e amor, que nos trouxe para Deus Com menos dama e amor, que nos trouxe para Deus Amém? Amém? Esse amor de Deus, né? Amém? 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 Amém?